Cruzeiro das almas, das vovó, em busca da chuva para todos nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois. Entre as mulheres e bendita é o fruto, do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe dos pecadores, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Agora e sempre, na hora de nossa morte, amém, Jesus Maria, José. Louvados e sejas em nosso Senhor Jesus Cristo, faz e sempre e sejas e louvado. Que nosso Senhor Jesus possas enviar umas chuvas e pra nós, né, Zipia? E trazê-nos e muitos e axé, paz e todos e mundo, paz e planetas e terra, né? Nós e se tais e todos e mundos e reunidos, e pedindo-se em nosso Senhor Jesus Cristo, que tens e piedades e misericórdia de nós, que possas e chover, né, Zipia? E Jesus e muitos e bão, possas e chover. E aos e pés e cruzeiro das almas, e nós e tais e pedindo-se, e se rogando-se, e implorando-se em nosso Senhor Jesus Cristo, que se interceda-se por todos e nós, todos os santos, e se interceda-se por nós, pra que se nós e se possas e recebe-se uma chuva, se abençoada, pra se aguar-se as plantações, e se curar todas as doençadas, né, Zipia? E se vovó, e Catarina, se reuniu-se com todas as outras vovozinhas, e se lembrando que se é muito dos importantes, e se reza-se nos cruzeiros e das almas, pra que se possa-se chover, e se principalmente se reza-se a Ave Maria de cantada, para que se nossas senhoras intercedas, e juntos a seu Filho, se amado Jesus, por todos e nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois, entre as mulheres e bendita é o fruto, do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe dos pecadores, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, agora e sempre, na hora de nossa morte, Amém, Jesus Maria, José. Vem a chuva, vem a chuva.